Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. O vídeo de hoje, olha só, legal, olha só, quero mostrar pra você uma forma que você vai conseguir divulgar, colocar seus vídeos no TikTok direto pelo teu computador, tá? Se tá sem celular, se apertou em algum momento aí, quer editar, quer colocar, quer postar pelo computador, tá lá no escritório, quer já fazer pelo computador, essa é uma forma bem simples, rápida e fácil pra você fazer e fica bem legal, vou mostrar agora pra você. Chegando agora aqui no canal, só quero te fazer um convite bem simples, que é te convidar a se inscrever no canal, claro. Clica ali no botão logo abaixo, se inscrever, se inscreva e não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui tem. Vamos lá pra tela que eu vou mostrar agora bem rápido, direto ao ponto, como funciona. Abrindo aqui então, pessoal, olha aqui, tiktok.com creator center. Então é esse aqui, é o link que você deve procurar aí, tá? Posso estar deixando na descrição pra vocês pra facilitar também. Aqui tem aqui os posts, tá? Se tiver em inglês aqui, você clica com o botão direito no teu mouse, traduzir para português, fica muito mais fácil. O legal aqui é que você consegue, né? Aqui é um central de criadores, é uma versão beta. E aqui você consegue fazer as análises, as principais métricas que você consegue ver, seguidores e tudo mais. É bem legal aqui. Então olha só, aqui você pode estar carregando aqui, se você clicar aqui, é a home aí do teu tiktok, tá? Então se você clicar aqui em carregar, ele já vai carregar um videozinho aí, ó. Olha só, como eu gravo os vídeos aqui, que são vídeos do YouTube, eu acabo aproveitando pra já divulgar direto aqui. Eu clico aqui em carregar, olha só. Quando você vai querer postar um vídeo teu, já diz aqui, ó. Selecione um vídeo para carregar o arraste e solta aqui, né? Então já diz os formatos que deve ter e tal. Selecione um arquivo. Vou vir aqui, vou pegar um aqui. Eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. Tá parte 1, parte 2. Deixa eu só ver aqui qual que é a parte 2 e isso aqui é a parte 1. Então vou colocar a parte 1 aqui. Aqui, ó. Tiktok aqui. Vou colocar aqui o nome. Como ativar seu Windows. Eita. Vou ativar seu Windows para sempre. Parte 1. Tá, legal. Olha aí, ó. Posso estar colocando aqui, ó. Uma capa aqui. Ó, público. Deixa aqui, ó. Público, permitir usuários. Aqui você pode colocar aqui, tá? O que você deseja. Vídeo programado. Você pode estar programando o vídeo. Divulgue o conteúdo do vídeo. Diga a outras... Diga a outros que esse vídeo promove uma marca, tal. Se for você promover marca, você ativa aqui. Executa uma verificação. Ele sempre é bom verificar, né? Se não tem nem alguma coisa errada aí e tal. Então, já tem essa opção aqui para você fazer a verificação. Tá verificando aqui. Aqui, quando ele está fazendo a verificação, pessoal. Olha só. Para fazer a verificação e dar certo, deixa ele em inglês, tá? Deixa ele em inglês. Se você colocou em português, como eu fiz no começo agora aqui. Você volta para... Clica ali em cima ou vem aqui e tira da tradução aqui. A bota... Principalmente vai aparecer aqui em cima. Deixa ele em inglês. Ou seja, resumindo, deixa ele em inglês aqui que é melhor. Ele vai funcionar melhor. Se você deixar português, quando chegar aqui em fazer a verificação de direitos autorais, é capaz de dar um erro, tá? Então, olha só. Confira tudo aqui, tá? Coloquei esse aqui, né? Não está aparecendo aqui, mas vai ser... Ele vai enviar com esse formato aqui. Parte 1. Aqui, esqueci de colocar. A parte 1, tá? Então, está ok aqui. Eu posso já divulgar, tá? Olha aí. Vamos lá. Publicar. Ele carrega bem rapidão também por aqui. Aqui, ele já pede se eu quero carregar outro vídeo. Eu já vou aproveitar e já vou carregar o outro também, né? Que é o 2. Então, eu vou aqui selecionar. E o legal é que... Aqui, ó. Estava aqui no... Aqui é o parte 1. Aqui é o parte 2. Então, eu já coloco aqui. Como ativar seu Windows 10C 11 para sempre. Parte 2. Muito bem. Já está aqui. Já pegou essa imagem aqui. Aqui você pode estar permitindo aqui, ó. Se você quiser comentário, tal, tal, tal. Aqui faz a verificação, né? Está em inglês. Confere. Daí não dá erro. Olha aqui. Está em andamento. E é bem fácil. Bem simples, ó. Vai dar aqui a verificação. Porque se você tiver um erro, direitos autorais, algo do gênero. É legal. É bom já fazer a verificação antes de publicar. Ele faz a divisão automaticamente. Então, clica só em publicar. Tudo certo. E faz rapidinho aqui para ativar aqui, ó. E gerenciar suas publicações. Então, vocês podem ver que já tem aqui as duas, ó. Está aqui as duas publicações. Então, agora aqui, se você, de repente, está perdido. O que está escrito aqui tudo aqui. Você coloca agora sim. Você coloca em português, tá? Para entender aí, tá? Só quando você for fazer a verificação. Aí você deixa em inglês normal, padrão, tá? Então, ó. Podem ver aqui que já está tudo, ó. Só eu, todos. Opa. Só eu não. Todos. Tá. Muito bem, então, pessoal. Dessa forma aqui que você coloca aqui. Então, depois era só carregar mais aqui. Você pode estar vendo as tuas métricas. Tudo mais. Acompanhar o crescimento do teu canal aí do TikTok por aqui, tá? Muito bem, muito bem, pessoal. Espero que você tenha entendido e tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixa o like. Não perde tempo. Já se inscreva aí no canal. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.